Fala galera, beleza? Eu sou o Alan. Hoje eu vou dar uma dica simples aí, mas muitas pessoas não sabem. Bom, na instalação de um som, você poder fazer em casa, hoje 98% dos aparelhos de som, principalmente das fabricações nacionais, eles já vêm com o chicote pronto, com o lado fêmea, certo? Aqui, conecta no som. E você vai encontrar aqui na Tuning Parts, os conectores, para facilitar futuramente uma troca de aparelho e para a instalação ficar mais limpa. Agora aqui é o seguinte, o terminal ou o chicote, depende da diferença de cada um aí, ele é composto por duas peças, a parte de alimentação e aqui a parte de informação, a parte de áudio, né? Então, a dica das cores, com o terminal de encaixe do lado direito, o roxo e o verde, são os alto-falantes traseiros e o branco e o cinza, os alto-falantes dianteiros, certo? E qual é qual? Já como informei aqui, por causa do encaixe, os dois direitos, né? São os alto-falantes do lado direito e os dois esquerdos, os alto-falantes esquerdo. E mantendo a trava, né? Do chicote aqui do conector para o lado direito, os quatro fios da frente são os positivos e os traseiros são negativos. O negativo se identifica, todos eles, com a tarjinha preta. O verde tem preto, o branco tem preto, o cinza tem preto. Esses são os negativos dos alto-falantes. Bom, o chicote, o terminal de alimentação, ele acompanha, vem o fio vermelho, que é o positivo, o preto negativo, né? O azul é o remoto, para acionar o módulo e o amarelo é o pós-chave. Mas, se diz pós-chave, você não vai usar ele no pós-chave, porque se você desligar a chave do seu carro, você não vai conseguir escutar com o carro parado que ele está a chave ligada. Então, você pega esse aqui e vai ligar junto com o vermelho, sempre. E aí, galera, então, curtiu a dica? Curte aí o vídeo, se inscreve no nosso canal e vou deixar na descrição aí para vocês o link dos terminaizinhos do chicote para vocês adquirir. Valeu, muito obrigado!